Olha, vem comigo aqui, porque eu quero trazer essa informação, um assunto inclusive que impressionou a gente aqui, né? Eu tava conversando com o DJ Scooby no início do programa de hoje, antes do programa começar, na verdade, ainda nos bastidores, porque, veja, a Polícia Militar do Estado de Sergipe apreendeu no município de Pedrinhas uma arma de fogo de calibre exclusivo das Forças de Segurança Pública. Munições e entorpecentes também foram apreendidos. O suspeito foi preso em flagrante. A comandante do Batalhão de Policiamento de Ações Táticas do Interior, a Major Manuela, e comandante do grupamento tático Comotos, o comandante, né, o tenente Coronel S. Júnior, falaram sobre essa apreensão. Põe na tela. No dia 29 de julho de 2023, foi realizada uma operação em conjunto com os grandes comandos da Polícia Militar do Estado de Sergipe, do CPME, CPMC e CPMI, através das suas unidades especializadas, que é o BEPAT, o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior, e o GETAM. Vale ressaltar que o armamento apreendido nessa operação pertencia ao indivíduo que já, anteriormente, no dia 10 de maio de 2023, entrou em confronto com as missões do BEPAT na estrada que liga Itabaiana à Lagarta. A operação começou em Aracaju, uma ocorrência de tráfico de drogas, a gente fez o acompanhamento até a cidade de Pedrinhas, solicitamos o apoio do BEPAT, conseguimos apreender esse armamento, certa quantidade de droga, ressaltar que esse armamento de 2 calibre, pouco utilizado, mas, provavelmente, é utilizado para o assalto à banca. Então, trouxemos aqui algo, né, para a delegacia do BEPAT, que esse problema está aberto. Impressionante, viu? Impressionante mesmo. De acordo com o S. Júnior, provavelmente, esse armamento utilizado para assalto e roubos à banco, né? Impressionante como os criminosos, a criminalidade tem esse poder mesmo de adquirir itens que a gente nem sabe de onde vieram, nem sabe como chegaram até eles. Impressionante.